Pai nosso, dos pobres marginalizados, Pai nosso, dos mártires, dos torturados. Eu morrerei de pé como as árvores, me matarão de pé. O sol, como testemunha maior, porá seu lacre sobre meu corpo duplamente ungido. E os rios e o mar serão o caminho de todos meus desejos, enquanto a selva amada sacudirá de júbilo suas cúpulas. Eu direi as minhas palavras. Não mentia ao gritar-vos. Deus dirá a meus amigos, certifico, que viveu com vocês esperando este dia. De golpe, com a morte, minha vida se fará verdade. Por fim terei amado. Queremos fazer tua vontade, és o verdadeiro Deus libertador. Não vamos seguir as doutrinas corrompidas pelo poder opressor. Pedimos-te o pão da vida, o pão da segurança, o pão das multidões. O pão que traz humanidade, que constrói o homem em vez de canhões. O pão da vida, o pão da segurança, o pão da segurança, o pão da segurança. O pão da segurança, o pão da segurança, o pão da segurança, Juntai discussões pela segurança e a segurança das coisas do pão.